Fala galera do YouTube, Renato aqui trazendo mais um vídeo para vocês e hoje eu não trago um desenho novo, na verdade eu trago pequenas correções feitas em cima daquele desenho que eu trouxe na semana passada que é o do Gogeta Super Saiyajin Blue. Aquele desenho tinha pequenos erros de musculatura, tinham também erros de pintura e como eu corrigi eu quis trazer aqui para vocês hoje para vocês verem esse processo. E eu corrigi basicamente três coisas no desenho, a primeira delas foi o pescoço que foi apontado por um dos seguidores aqui do canal que estava errado, realmente estava muito torcida a musculatura do pescoço, então eu corrigi o pescoço para deixar o personagem um pouco mais semelhante a da história de Dragon Ball. Outra coisa que eu corrigi também foi a musculatura da barriga que estava errada, a parte de baixo do peito do Gogeta. Eu não tinha percebido quando eu estava fazendo, mas eu errei a perspectiva de uma forma muito bizarra, eu não tinha percebido que estava tão errada assim. E eu acrescentei também uma dobra de musculatura na parte de cima desses assim digamos gominhos da barriga que os personagens de Dragon Ball tem bem marcado assim e eu esqueci de colocar. E por fim a última coisa que eu corrigi foi a parte de pintura, quando os personagens de Dragon Ball assim digamos acende o que, o poder vem de baixo para cima. Então toda a parte de baixo dos membros do corpo tem que estar mais iluminadas e a parte de cima com mais sombra, coisa que não estava acontecendo. Então eu coloquei uma sombra um pouco mais forte na parte de cima do rosto, na parte de cima do peito, enfim, só para dar uma escurecida maior nisso aí. E é isso, o vídeo hoje vai ser bem curtinho, é só para mostrar essas correções que eu fiz no desenho mesmo. E eu vou deixar o vídeo correndo aí mais um pouquinho, mas espero que vocês tenham gostado dessa nova versão aí então. E é isso, o vídeo que eu utilizei nesse desenho aqui. Tem um curso meu hoje no site da Udemy e eu convido vocês a conhecê-lo. No curso eu ensino todo o processo de vetorização e pintura digital que eu utilizo nos meus desenhos. No meu curso eu ensino esses processos colorindo caricaturas, uma da Sabrina Sato e outra do Neymar. Mas os mesmos processos que eu utilizo nas caricaturas é o que eu utilizo para colorir mangás, HQs, enfim, todo tipo de desenho. Está o link aí na descrição desse vídeo. O curso hoje está saindo apenas R$ 50,00, mas a partir do ano que vem o valor vai subir um pouquinho. Então aproveita enquanto está nesse valor. E esse aqui foi o último vídeo comentado no canal. Não sei se volto a comentar no futuro, mas eu tenho três desenhos já gravados que eu vou postar aqui para vocês muito em breve. E esses vídeos não terão locução, ok? Então fiquem ligados aí no canal. Um abraço e falou!